Música Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Israel Drive Bom, desde já agradeço sua companhia Espero que você goste de mais um conteúdo aqui E hoje vamos falar sobre banheiro dos ônibus Mas a gente não vai mostrar o banheiro em si, né? Mostrar como que ele é bonito, não é? Mas tirar alguns velhos pensamentos que... Normalmente as pessoas mais velhas, vamos dizer assim Tem essa falsa impressão de que tudo que você faz no banheiro É jogado na estrada e fica por lá, né? Vou colocar um vídeo que a gente fez lá na garagem Nosso amigo Cláudio estava fazendo a limpeza externa ali Dando a descarga do banheiro E logo em seguida a gente volta Lembrando, se você for uma pessoa que tiver um pouquinho de nojo De algumas coisas Pula essa parte, dá uma adiantada Porque não é muito legal Mas não é nada horroroso Mas também não é muito legal não Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo Já já a gente volta para falar um pouquinho mais Valeu Bom vídeo É para a galera que não sabe como é feita a descarga Dos ônibus aí Tudo que você faz no ônibus Fica até o final da sua viagem O Cláudio vai demonstrar para nós aí Olha lá Muitas pessoas têm o pensamento errado Que esses detritos aí Ficam pelo caminho, né? Cai aqui, ó Tem todo o processo de limpeza da empresa Isso aqui vai para o local correto aí De descarte Sem ferir a natureza E é muito importante saber aí Que é feita essa limpeza todos os dias nos ônibus E principalmente, pessoal Tudo que você faz na sua viagem Ela vai ficar com você Vai permanecer com você Aliás, com você não, né? Vai permanecer no ônibus Até chegar ao ponto de limpeza A água já está branca O Cláudio bateu ali para avisar o companheiro lá de dentro Está limpo e feito Limpou Agora é para a próxima viagem Valeu, Cláudio Valeu, Cláudio Como vocês puderam acompanhar aí no vídeo Toda limpeza aí Todo veículo que chega na garagem Ele é limpo, interno e externamente E todos os resíduos aí Tudo que você faz durante a sua viagem Continua e permanece dentro do ônibus Até a chegada na garagem E por que isso é importante falar? Porque muitas pessoas ainda hoje Acreditam que os resíduos aí São jogados na via E se acontecesse isso Nós teríamos uma contaminação do meio ambiente E isso é inevitável que se fale Que não é possível acontecer nos dias de hoje Então muito Muito dos cheiros Dos maus cheiros que normalmente se sentem em viagens longas São exatamente por isso Se o ônibus não for limpo Num local adequado A sujeira vai permanecer ali dentro E o mais importante desse vídeo aqui Que eu quero trazer para vocês É que A viação Águia Branca Como vocês podem reparar aí no vídeo Ela sempre, sempre, sempre Sempre exalta a limpeza E as condições de bom uso para o usuário Sempre trazendo ônibus com o máximo de limpeza Sempre trazendo o melhor para o seu usuário O seu passageiro Para que possa criar aquela fidelidade E que o passageiro possa voltar E não é só a Águia Branca Todas as empresas de ônibus rodoviário hoje Dispõem desse serviço E principalmente A condição de cuidar do meio ambiente É importante também Então Lembre-se disso Tudo que você faz no ônibus Durante a sua viagem Permanece No ônibus Até o final dela Se você gostou desse vídeo simples Um pouquinho De conhecimento aí Do que muita gente não mostra Sei que Igual eu falei no começo do vídeo Para muitas pessoas Pode parecer desagradável Pode parecer um pouquinho nojento Mostrar a descarga Bem que essa daí ainda saiu Bem tranquila Já teve piores Mas eu preferi gravar Uma mais tranquila aí E quem puder Reparar no vídeo Vocês veem que até a água Enquanto a água não sai cristalina Lá embaixo Ele não fecha a descarga E isso por quê? Para justamente não deixar resíduos ali Que possam vir A provocar odores no futuro aí Além do que Todos os ônibus ali São colocados aqueles Não é desinfetante né É veneno para barata E essas coisas Para que possa se evitar A proliferação De insetos não desejados Tá bom? Se você gostou do nosso vídeo Não esqueça de Deixar o seu joinha Compartilhar com seus amigos aí Nosso canal agradece E tenham todos aí Um bom conhecimento Futuro nas suas vidas E desde já Muito obrigado Por acompanhar nosso canal Valeu Fui!